Fala Boleiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é William, hoje eu vou mostrar para vocês um treino físico apenas com quatro cones, para você melhorar a sua agilidade, coordenação e velocidade também, certo? Aproveita, se inscreve no canal, acompanha os conteúdos, tamo junto, bora treinar! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Treino feito rapaziada Um trabalho aí de agilidade, velocidade e bastante coordenação motora Que é primordial pra você economizar energia durante o jogo E ter os movimentos mais eficientes aí possível, certo? Se inscreve no canal, acompanha os conteúdos que é muito importante Tamo junto, ele é pro seu nível rapaziada Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto